E aqui diretamente do Núcleo de Informação Tecnológica em Limoeiro do Norte, hoje a Câmara Municipal da nossa cidade realizou aí uma homenagem a algumas pessoas da sociedade, policiais, essa homenagem é essa que levou o nome do Fábio Romeu, um jovem policial que foi assassinado há alguns anos atrás aqui em Limoeiro, quando estava no serviço, de serviço militar. E aqui estou eu com a vice-prefeita do nosso município, da nossa princesa do Vale, nossa querida Dilmara Amaral, foi convidada, veio prestigiar esse evento. Dilmara, tudo bom? Satisfação em revê-la, minha querida. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa noite iluminada aqui em Limoeiro do Norte. Tudo bom? Tudo bom, Mazinho. Boa noite a todos. É um prazer, Mazinho, estar aqui mais uma vez com você, você que é um grande parceiro, é um grande amigo. Hoje é um momento de muita alegria, Mazinho. A gente está aqui hoje, a gente foi convidada e veio aqui se fazer presente, num momento onde os nossos profissionais da segurança são homenageados. Aquelas pessoas que estão na linha de frente, que estão ali, que dão a vida para nos defender. E essa medalha foi uma iniciativa muito feliz do vereador Rubinho, que foi um projeto reformulado e inicialmente do vereador Pachá, onde nomei essa medalha, medalha Fábio Romeu, para que a gente possa homenagear todos esses profissionais. É um prazer enorme e aqui a gente quer parabenizar a Câmara Municipal, por mais esse evento, por mais esse momento, uma mesa diretora que realmente está fazendo a diferença, através do diálogo, da aproximação com a população. E a gente fica muito feliz, cada vez mais a sociedade civil e o poder público está interagindo. Então a gente aqui é só felicidade e gratidão e dizer que nós estamos aqui à disposição. Ô doutora Dilmara, quero aproveitar aqui esse momento para homenagear um militar também, dentista, o seu pai, ex-prefeito, ex-vice-prefeito do nosso município, ele que foi dentista do Exército, né? Queria que você falasse isso aí também, doutor João Dilmara da Silva, quero que o senhor receba o meu abraço, recebo o abraço do Kennedy Linhares, do Stephen Carvalho, nós que fazemos o programa Ceará em Pauta, o senhor que aniversariou aí esses dias, é um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca, né, Dilmara? Recebem nossas felicitações e a Dilmara vai falar um pouquinho também da sua vida como militar. O senhor não está aqui no momento, mas com certeza vai ver esse vídeo. Dilmara, nos fala um pouquinho também da vida militar do seu pai, do nosso querido doutor João Dilmara da Silva. João Dilmara da Silva serviu ao Exército, ele saiu do Exército como segundo-tenente, e saiu numa missão de vir entrar na política, né? Ele também é policial civil, né? Prestou concurso lá atrás e é policial civil, foi policial civil e também foi odonto legista do IML. Então ele tem realmente uma aproximação muito grande, né? Com a segurança pública e eu tenho certeza que ele também está muito feliz hoje por conta dessa homenagem da qual ele também faz parte, né? Aniversário, semana passada, dia 14, e 73 anos, viu, Mazinho? Mas um menino, como diz Rosália, um menino, né? E com toda força, com toda saúde, graças a Deus. Então a gente agradece aqui, Mazinho, um abraço para a Kennedy, um abraço para a Stephen, muito obrigada, e a gente está aqui nessa nossa luta e desejar a todos uma boa noite. Ok, doutora Dilmara, vice-prefeita do município de Limão do Norte, quero aqui lhe agradecer por sua fala, levo também meu abraço ao meu querido amigo dentista, o doutor Wilson Loures, tá certo? E deixar os microfones aqui para as suas considerações ou algo mais que a senhora queira acrescentar. Quero só agradecer, né? Agradecer aqui a sua presença, muito feliz. Você sabe do carinho que eu tenho por você, pelo Kennedy, pelo Stephen também, é um amigo. E dizer que a gente está aqui junto, né? Estamos aqui à disposição, a gente fica muito feliz porque esses momentos, só quem ganha é a população limoerense, porque cada vez que esses profissionais são reconhecidos, eles trabalham cada vez com mais afinco, com mais qualidade, e isso só quem ganha é o nosso município. Ok, obrigado doutora Dilmara, vice-prefeita de Limão do Norte, mas e o Maia da NET, de Limão do Norte, no Ceará, para o mundo.